Quando a gente imaginava que as coisas poderiam dar certo, que as coisas poderiam engatar uma sequência positiva pro nosso mais querido, infelizmente mais um banho de água fria, né? Infelizmente, gente, perdemos pra equipe do CSA, placada de 2x0 no estádio Frasquerão, né? Um primeiro tempo em que a equipe do ABC foi surpreendida em dois lances praticamente únicos de ataque da equipe alagoana, lances idênticos inclusive, mas que resultaram em dois gols e o Alvinegro não teve força pra reagir dentro de casa durante o decorrer da partida. Um resultado muito ruim, muito duro e infelizmente, né? Como eu falei, joga aí essa ducha de água fria na cabeça de atletas, comissão técnica, torcedores, dirigentes, enfim, ninguém acreditava que o ABC de fato pudesse estar lamentando nesse domingo uma derrota dentro de casa contra um adversário direto. Enfim, esse vídeo é pra falar um pouco sobre esse jogo, a derrota do mais querido 2x0 pra equipe do CSA e a gente fala um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Muito bem, meus queridos, antes de mais nada, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, estamos perseguindo a nossa meta de 7 mil inscritos, né? Faltam um pouco mais de 60 inscritos aí pra gente bater essa nossa meta, então, se você tá aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se, ative as notificações e não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Como falei, né, gente? Acho que nem o mais pessimista torcedor do ABC acreditaria que a gente sairia derrotado nessa partida contra o CSA. Não longe, evidentemente, de ser algo de soberba, de se achar superior, nada disso, né? Mas porque o ABC vinha de boas partidas realizadas, né, nesses últimos jogos dentro do Campeonato Brasileiro, vinha de um bom resultado fora de casa contra o Ipiranga lá em Erechim, tinha vencido o Remo, vencido bem o Remo no último compromisso que fez dentro do Frasquirão e havia uma expectativa muito grande, né, de que dessa vez agora, né, com esses dois jogos que nós temos aí na tabela dentro de casa, caso a gente pudesse realmente vencer os dois e se projetar de uma vez por todas na parte de cima da tabela. Infelizmente, aconteceu o contrário, né? É um jogo difícil, bem nivelado, né, com a equipe do CSA e que quem praticamente não errou no jogo foi quem garantiu esse resultado, né? E claro, foi eficiente também do ponto de vista ofensivo. O ABC entrou em campo bastante mexido, se a gente comparar a equipe que empatou com o Ipiranga, né, que começou o jogo lá contra o Ipiranga em Erechim, mas aí era uma volta de alguns titulares, jogadores que estavam suspensos na rodada passada, se recuperando de lesão, voltaram agora e quis, né, os deuses do futebol, que justamente em cima de uma dessas peças, no caso, o nosso lateral direito, o Felipe Buquerque, que desde a sua estreia sempre vinha fazendo bons jogos, ontem não esteve bem e os dois gols do CSA foram construídos em cima, né, por trás, melhor dizendo, da marcação do Felipe Buquerque. Duas descidas do lateral esquerdo da equipe do CSA, o Roberto, né, dois lances muito parecidos, praticamente idênticos, cruzamento rasteiro para a grande área e o centroavante dos caras lá, pronto só para empurrar a bola para o fundo das redes, né? Um 2x0, assim, bem inimaginável ainda no primeiro tempo, né? A partida estava difícil já pela natural dificuldade que seria imposta também pelo adversário, que evidentemente não queria perder o jogo, mas também pelas condições, né? O gramado do Frasqueirão, ele já é um gramado pesado e como choveu muito em determinados momentos da partida, ele estava ainda mais pesado. E a gente sabe, o time que começa perdendo o jogo dentro do Frasqueirão, amigo, ele geralmente vai sofrer muito para pelo menos conseguir empatar, né? E foi o que aconteceu com a BC. A BC sofreu e não conseguiu reagir de maneira alguma. Durante o primeiro tempo ainda, né? Até algumas oportunidades chegaram a ser criadas. O Jenison deixou uma bola muito boa para o Pedro Felipe finalizar e fazer o gol, ele acabou chutando para cima. Algumas oportunidades a BC teve de diminuir o marcador durante o primeiro tempo, mas não foi eficiente, né? Não foi eficaz do ponto de vista ofensivo. E isso acabou pesando. No segundo tempo, algumas trocas no intervalo processadas pelo Roberto Fonseca, né? A natural saída do Filipe Albuquerque, que, repito, fez a sua primeira péssima partida com a equipe da BC e esperamos que tenha sido a última, que essas péssimas partidas do Filipe Albuquerque não se tornem rotineiras, porque, repito, era um jogador que até então sempre vinha jogando bem ali no seu setor. E aí o Roberto Fonseca processou a troca, tirou ele, colocou o Matheus Rocha. O BC ganhou um pouco mais de verticalidade ali naquele setor. O Matheus conseguiu, durante muitos momentos, ir até a linha de fundo e efetuar cruzamentos. Mas a gente já viu, né, gente, que essa questão da bola aérea não é um forte da BC. A bola aérea ofensiva, definitivamente, ela não é um forte da BC. Vários dos jogos a gente tem aí muitos escanteios e não se aproveita praticamente nenhum. Ontem foram 10 escanteios. Se você for pegar a estatística de outros jogos também dentro de casa, a BC e Volta Redonda, acho que foram 17, né? E a gente não consegue aproveitar essas bolas aéreas ofensivas aí. Então é chuveiro molhado, né? Fica ali, o lateral direito joga para a bola para a grande área, o isqueiro também joga. E infelizmente a gente não consegue ter efetividade nisso. E foi basicamente disso que sobreviveu a esperança da BC durante todo o segundo tempo, né? Exaustivas tentativas de colocar a bola dentro da área através de cruzamentos. E, evidentemente, a equipe do Remo conseguindo tirar praticamente todas. E aí é uma derrota que se confirmou ao final do jogo, muito dolorida, muito dolorida mesmo. Sinceramente, eu não esperava que acontecesse, mas aconteceu, né? E agora eu acho que a gente está, de uma vez por todas, né? Brigando realmente contra aquelas últimas colocações. Devemos nos preocupar em fugir. Fugir realmente da zona de rebaixamento. Nos manter cada vez mais distante delas. E já com esse pensamento para a partida que vem diante do time do Tombense, do Frasqueirão, né? Vamos perseguir os nossos 22 pontos, que é a nossa meta. Para esse ano, realmente, não vai dar para a gente pensar em outra coisa que seja para além desses 22 pontos, né? Uma classificação, ela exige aí no mínimo 29 pontos. No mínimo 29 pontos, nós estamos com 12. Só restam 8 jogos agora para terminar. Então, é muito difícil se chegar a essa pontuação. E acreditar que nós vamos chegar a essa pontuação. Vamos, então, focar nos 22, batermos o quanto antes esses 22 para dar tranquilidade para a gente, né? Na sequência do campeonato. E que a OBC possa, de uma vez por todas, também fazer do Frasqueirão realmente um ambiente favorável para você, né? Mais uma derrota, quarta dentro de casa, nessa Série C, né? Perdemos para Náutico, perdemos para Londrina, perdemos para Volta Redonda, agora para a equipe do CSA, né? Em quatro desses três jogos aí, em três desses quatro jogos aí, a gente, aliás, nas quatro derrotas que nós tivemos dentro de casa, nós não conseguimos marcar gols. Ou seja, a OBC, quando toma gol dentro de casa, ele realmente sente e aí não consegue reagir como acontece, né? Fora de casa, geralmente, a gente consegue ter poder de reação. Enfim, gente, era isso que tem para falar sobre o jogo. Infelizmente, a derrota amarga demais para o nosso mais querido, né? E vamos ficar de olho aí no complemento da rodada para ver o que é que os resultados, para ver se os resultados dos outros times nos ajudam, né? Que as equipes ali de baixo continuem perdendo para que o nosso perigo de rebaixamento, ele fique cada vez mais distante, beleza? Agradecer mais uma vez por você que acompanhou esse vídeo. Antes de ir embora, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha e dizer que amanhã, segunda-feira, né? Dia oito de julho, nós teremos aqui mais uma edição do Giro Alvinegro, Alvivaço, a partir do meio-dia, tá bom? Valeu, gente, um abraço, ótimo domingo para todos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.